Uma morte trágica e precoce que gerou indignação. Não quer, dá pra gente. Tem muita gente que tem condição de criar, né? Agora vai ser um absurdo desse com praticamente um recém-nascido, um ano e poucos meses de vida, né? O bebê, identificado como Ezequiel Nascimento Rodrigues, de apenas um ano e três meses, teria sido espancado pelo próprio pai até a morte. Quando foi levado à unidade de saúde na tarde desta segunda-feira em Felrosa, na Serra, a criança já estava sem vida. A mãe foi perguntada sobre os hematomas do menino. Sem ter o que responder, foi detida. O pai fugiu. A criança já chegou, já morre, em óbito já, né? E perguntou à mãe, a mãe disse que a criança havia caído de um degrau da casa. Só isso a mãe informou. E essa mulher não apresentava sentimento nenhum de arrependimento, nada? Não, não. Ela ficou quieta, entendeu? Não falou mais nada. Só depois, através da polícia, né? Que já veio e eles a levaram. O conselho tutelar responsável pela região de Felrosa é o de Laranjeiras. De acordo com a conselheira, a família mudou de Vitória para a Serra recentemente. Segundo o serviço social lá da Policlínica de Felrosa, ela tinha menos de um mês na Serra e ela teria vindo do Morro de Santa Marta, Manguecego. Nossa equipe flagrou na residência do casal uma grande bagunça e cachimbos de crack, o que pode confirmar a suspeita de que os pais eram usuários de droga. Mas a conselheira tutelar explica que, na maioria das vezes, os problemas envolvendo agressões não estão ligados às drogas, mas sim à violência enraizada na educação de muitos pais. Os pais aprendem apanhando e ensinam também batendo. Eles não conseguem ainda compreender e utilizam o couro como uma medida pedagógica. Infelizmente, na concepção deles, eles estão educando. E para que tristes histórias como a de Ezequiel não se repitam, denunciar é preciso. Que fiquem atentos, que denunciem sim, a denúncia é anônima, é garantido o sigilo. O diz que sem, ele é um número central que pode abranger todo o Estado, entendeu? E aí é repassado para o conselho de referência. Uma criança tão inocente, né? Uma situação dessa é muito revoltante, muito revoltante. As polícias, as pessoas têm que fazer alguma coisa porque é uma situação dessa. Se ela fez isso com o próprio filho, ela pode fazer com qualquer um amanhã.